Na Pontinha, na Vila do Topo, nasceu o mais recente marco da restauração em São Jorge, o restaurante Olharilhão. O grupo do Ocilha, encabeçado por Sérgio Pontes, revelou que este espaço pioneiro operará com horário fixo, visando atender tanto os habitantes locais, quanto os turistas que visitam a ilha e a Ponta do Topo. É um espaço que, no fundo, é um espaço que é ligado à restauração, a ideia é abrirmos às 9 da manhã e ter sempre consecutivamente aberto às 23 horas e tentar dar o mais possível à população, seja local ou seja a todos os turistas que nos possam visitar aqui a esta Ponta da Ilha. A culinária estará a cargo do chefe Arménio Carvalho, que se dedicará a realçar os sabores locais, destacando-se as iguarias marítimas e terrestres, tudo isso complementando-o por uma identidade gastronómica distintiva. Bem, o chefe foi uma ideia que já era, digamos, entre aspas, um namoro, mas profissional, e que conseguiu trazer, portanto, há algum tempo atrás, para uns shows cookings e uns workshops ligados à culinária, e a ideia aqui também foi trazê-lo em definitivo para cá, para este restaurante, sendo um restaurante que vai liderar toda a cozinha, em que os pratos estão vocacionados todos com produtos locais, desde o inhame, a ligações ao café, enfim, ao mar, ao peixe, à carne, que é o ex-libris daqui desta ilha de São Jorge, ligado também ao queijo, porque o queijo é um dos produtos que podemos, e eu não fazia ideia, confesso, eu sou um leigo nessa matéria, mas que o chefe fez-me ver que o queijo é um dos produtos que pode ser assemelhado e juntado a uma panóplia de pratos, e isso vai ser a nossa imagem de marca, portanto, a docilha vai ter uma imagem de marca bem vincada na alimentação, nas sobremesas, nos doces, já é reconhecida, isso não tenho dúvidas, e trazer umas novas bebidas com produtos de cada terra. Além disso, o restaurante proporcionará noites temáticas, enriquecendo a experiência culinária e constituindo um verdadeiro atrativo para São Jorge. E acho que aqui podemos fazer uma noite temáticas muito engraçadas, com alguns pequenos espetáculos, variados desde o desdufado às cantigas da terra, e isso pode-se aliar a toda esta gastronomia que nós temos cá neste restaurante, que implementamos, e acho que será uma mais-valia para a economia local, vamos trazer mais postos de trabalho, vamos dar aqui um novo look a esta ponta, não tenho dúvidas disso. Durante o verão, o serviço à la carte predominará, enquanto no inverno um buffet assumirá o protagonismo, sempre primando pela utilização de produtos locais e regionais. O conceito aqui neste momento, verão, será com a la carte, com a menta. No inverno, teremos buffet, o buffet, portanto, fará parte, nunca fugindo do conceito de ser o produto regional. Isso é uma das coisas, a nossa imagem de marca vai ser o produto regional. É uma aposta forte. Muito forte, sem dúvida. Nós apostamos na doceria, nós apostamos na... já apostamos na espécie, nas cajadas, falando da doceria, nós vamos voltar agora para a restauração, vamos apostar também dentro dessa área. Sérgio Pontes convidou assim a população georgense a desfrutar deste novo espaço de restauração na ponta do Topo. É, gostaria que toda a população em geral daqui da ilha que viesse provar as iguarias que nós vamos produzir. Estou seguro que serão pratos um pouco diferentes daquilo que tradicionalmente tanto há no restante da ilha, mas, e acho que o produto que nós vamos aplicar aqui, como já referi anteriormente, que é um produto regional, é de cá, acho que toda a população local que quer que nos degustar, portanto, sentir a nossa, digamos, a nossa comida, o nosso prato, vá-se satisfeito, não tenho dúvidas disso. Olharilhão, o mais recente espaço a cargo do Grupo Dossilha. O que é um produto regional?